Sem chance pra ninguém, por enquanto temos uma Grand Challenge. Maíra lidera a corrida de ponta a ponta. Depois que Maíra passou no box, o carro dela perdeu um pouco de velocidade. A poucas voltas do fim, temos a seguinte colocação. Maíra em primeiro lugar, Leandrinho em segundo, Fábio em terceiro e Rafael em quarto lugar. Estamos acompanhando a disputa da segunda bateria e no final da terceira saberemos quem será o grande representante da região. Júlia Tavares, fala Tatiana. Uma informação bem importante, principalmente pra quem precisa de motivação na última volta, é que ele chegou por aqui. Henrique Viena está no Cartogra. Quer motivação? Pois tá aí uma motivação. Chegou Henrique Viena, o maior apoiador do esporte automobilístico na região. E não podemos esquecer que Henrique Viena é o pai de Pabllo, que no momento se encontra em terceiro lugar na bateria. Informações da nossa equipe no seu canal de esportes, Esporte Mulher, elas fazem a diferença. Estamos na última volta, quem serão os classificados para a grande final? Ultrapassagem sensacional de Leandrinho. Leandrinho é o campeão da segunda bateria, uma corrida disputada até o final. Mas a definição da classificação para o estadual vai ficar para a última bateria, tudo para a final. Poxa, Maíra liderou a corrida inteira, mas na última volta não conseguiu a vitória. Estou aqui agora com a segunda colocada, que não venceu nenhuma bateria e possui poucas chances para a classificatória. Maíra, como é participar de um esporte predominantemente masculino e vencer as duas baterias em segundo lugar? Boa noite a todos, estou muito feliz pela vitória do meu Leandrinho, de fato ele é um garoto do asfalto. Também faço parte do projeto de um garoto do asfalto. E em um mundo feito para homens, é claro que o caixa possui medidas, mobilidade e mecânica adequada para os meninos. E nós mulheres, devíamos nos unir e não tornar só o caixa, mas também um mundo mais agradável para nós. BANDO DE INCOMPETENTE BANDO DE INCOMPETENTE Não merecem trabalhar para mim. As minhas habilidades são destruídas por causa de vocês. Mas, a gente... Não vai falar! Não vai! Eu tô pensando em trocar de equipe, por que com vocês não dá mais? Vamos para essa última bateria. E dessa vez, vamos fazer diferente. Você vive pedindo para eu vender meus investimentos. Deixo as minhas ocupações e venho aqui te ver. Chegando aqui, o que é que eu vejo? Você perdendo para o pessoal da comunidade carente. E o que é pior? Perdendo para uma mulher. E esses carros nem são adaptados para elas. Incompetente, cara! Você é o incompetente. Não merece o investimento que eu faço em você. Poderia aproveitar a oportunidade, mas não. Agora vá e vença essa outra bateria. Caso do contrário, eu vou tirar todo o investimento que eu faço em você. Nossa vez, tenta ser mais suave com o repórter. Ah, meu, eu só falei a verdade, porque eu fiquei desabafo. Teve nenhum motivo com o irmão? Não teve? Tá bom. Estávamos ao vivo e você jantou, repórter. A pergunta é, adianta comentar contigo? No final, os homens nunca entendem, né? Vamos papar desse teu papinho. Isso que faz você ser maravilhosa. O quê? Eu disse contagiosa, você é muito contagiosa. Vamos lá! Bora, garoto do asfalto! Estamos ao vivo com os quatro melhores competidores júniors da cidade. Rafael, Leandrinho, Pablo e Maíra. Aqui no seu canal de esportes, Esporte Mulher. Primeiro, vamos falar com o vencedor da primeira bateria. Pablo. Pablo, há três anos você tenta uma vaga no campeonato estadual e não consegue. Sempre perde a vaga para algum garoto do projeto social, Meninos do Asfalto. O que nos faz acreditar que dessa vez pode ser diferente? Boa tarde a todos. Tenho tudo para me cacifrar dessa vez. Tenho mais experiência nas pistas. Tenho o melhor carro. A melhor equipe. E é isso. É só esperar. E sem contar o apoio incondicional do meu pai, que é o grande patrocinador desse evento. Tatiana, passa a vez agora para o Leandrinho, porque ele vai ter que explicar o que aconteceu na última bateria. Uma vitória assiadíssima. Ah, sem dúvidas foi uma vela de uma corrida. Estava engasgado essa vitória. E agora eu vou em busca de vencer a última bateria e me classificar para o campeonato estadual. Lembrando que Leandrinho é um garoto de um bairro carente e participa do projeto Meninos do Asfalto, patrocinado por Henrique Viena. E está em busca da vitória e mostra que sim, é possível sonhar. Opa, não poderia deixar de mandar um beijo para a minha comunidade e falar que vão trazer esse título para nós, hein? Tá chovendo de comentários na nossa transmissão. Vou ler alguns para vocês. Representou, hein, Leandrinho? Rafael da Marcos, você é um gato. Na torcida. Valeu, Leandrinho. Traz mais uma vitória para nós. Tem mais alguns comentários aqui, mas a nossa equipe vai tratar de excluir, pois não representa a visão do nosso canal. Quero parabenizar a Maíra por estar participando da corrida, tentando buscar um resultado satisfatório. Lembrando que ela foi a primeira mulher a chegar na classificadora final e só a participação dela já é um feito histórico. Parabéns, Maíra. Nós do canal Esporte Mulher estamos muito felizes por você. Parabéns pela participação e por representar o automobilismo feminino na cidade. Muito obrigada pelos parabéns. Estou tentando fazer uma melhor, mas eu não vim aqui para representar as meninas, as mulheres da cidade. É sempre assim, né? Eles aqui estão me apresentando os homens, os meninos da cidade? Não, né? Estou me apresentando aqui os meus sonhos, o meu projeto de vida. E se alguém se identificou com ele, muito obrigada. Independente de gênero, venho aqui te convidar a me sonhar e acreditar comigo que eu vou ser a campeã. Eu sou a campeã. E vou ser classificada. Vamos lá, vamos falar com o Rafael agora. Sobre o título, acho que a disputa está bem aberta. O Pablo é muito rápido, tem o melhor carro e os melhores equipamentos. O Leandrinho corre muito bem. Vem de uma vitória e está muito motivado. Só se cortar os freios dele, porque caso contrário ele já é o campeão. Obrigado pela entrevista e boa sorte para vocês. E quem nos acompanha, não deixe de nos presentear com aquele like e comentar o nosso vídeo. E em instantes teremos a corrida final. Esporte e mulher, elas fazem a diferença. Vai começar a última bateria. Faça suas apostas. Quem será o grande vencedor? Leandrinho, Pablo, Rafael ou Maíra? A partir de agora, você vai acompanhar pelo nosso canal a corrida do participatório de Pabllo sai em primeiro lugar. A corrida segue com o Pabllo em primeiro, Maíra em segundo e Rafael em terceiro. Pabllo sai muito bem, lidera a corrida, seguido de Maíra, Rafael e Leandrinho. Maíra passa o Pabllo, que ultrapassagem linda de se ver. Lá vem ela, em primeiro, Maíra, que termina a corrida em primeiro lugar, levando o grande prêmio estadual para casa. E o kart sempre foi uma meta. Apesar de não ser um esporte para mulheres, nunca tive medo de enfrentar o machismo desse meio. Sempre fui muito corajosa e ambiciosa. Vencer o campeonato já era minha cima. Vencer não era uma opção, era o meu destino. E aí E aí E aí E aí Obrigado.